Muito bem executado. Bem-vindo aí o Aldir Pé, com detalhes azuis na luva, da Grace Barra, Pernambuco. Tem um cartel de 7 vitórias e 1 derrota na carreira, em 8 lutas, 7 vitórias e 1 derrota. É da categoria peso leve, pesando 70 quilos e 900 gramas. Tem 1,77m, 30 anos de idade. O Aldir Pé, de Pernambuco, estado ali, muito pertinho de Alagoas. O Aldir Pé. E amanhã o assinante do Canal Combate acompanha toda a ação do Jungle Fight número 45, a partir das 15 para as 9 da noite, horário de Brasília. Mais um evento exclusivo do Canal Combate. Para mais informações, acesse www.combat.com. E você que está sintonizando agora o Canal Combate, participe conosco, twitter, arroba Canal Combate, mande suas mensagens, faça parte aqui da nossa torcida, da nossa transmissão, enquanto você acompanha a entrada aí do Aldir Pé. Convidamos o atleta... Ciro Bad Boys. O Ciro Bad Boys. Enquanto a gente acompanha a entrada do Ciro Bad Boys, aproveita aqui para mandar um abraço a você, amigo assinante, ligado em todo o Brasil. Você que está no Rio Grande do Sul, você que está aí em Paraná, no Paraná, em Santa Catarina, São Paulo. Você que está no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Você que está na região Nordeste aí acompanhando o Coliseu Fight direto de Maceió. Você que está aí em Pernambuco, Fortaleza, Ceará. Galera de Tocantins, sempre ligada aqui no Canal Combate. Pessoal que está em Goiás, pessoal que está no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Alô, galera de Manaus. É o Brasil inteiro ligado, curtindo as emoções. E a adrenalina do MMA nacional é o Coliseu Fight número 5, ao vivo, na íntegra e com exclusividade aqui na tela do Canal Combate. Não esqueça que sábado vamos fazer a transmissão do UFC 154. Só no Canal Combate você acompanha a disputa do cinturão dos médios, ou melhor, dos meio-médios, na íntegra, com exclusividade. Jorge Sampierre e Carlos Condit. Teremos a participação de dois brasileiros, o capixaba Rodrigo Dan e o carioca Rafael dos Anjos. Você vai acompanhar aqui na tela do Canal Combate, direto do Canadá. E na sexta-feira faremos a transmissão da pesagem a partir das 18 horas, horário de Brasília. Tá aí, 30 anos tem o Aldir Pé. Ou Aldir Pé. 79 quilos de... ou melhor, 70 quilos e 900 gramas, 1,77m, 7 vitórias, 1 derrota em seu cartel contra 23 anos do Ciro Bad Boy. Pesou 71,300, 1,75m, 12 vitórias e 4 derrotas. Vamos mais uma vez. Grenci Barra de Pertambuco tem 7 vitórias, 1 derrota e nenhum empate. Peso 70 quilos, 900 gramas, altura 1,77m, ele tem 30 anos. O nome dele é Aldir Pé. Vitórias, 4 derrotas, nenhum empate. Peso 71 quilos, 300 gramas, altura 1,75m, idade 23 anos. O nome dele é Ciro Bad Boy. Cientes das regras, cientes da regra vermelho, cientes da regra azul, aos seus corners. Categoria até 70, Aldir Pé e Ciro Bad Boy. Os dois vão se enfrentar. Uma luta prevista para 3 rounds de 5 minutos. São as emoções e a adrenalina do Coliseu Fight número 5 para você, amigo assinante do Canal Combate. Ligado, ligado aí em todo o Brasil. Você viu que o Ciro Bad Boy já começou ali chutando alto, chutando reto, aquela ponteira. Troca a base ali, o Aldir Pé. Mais uma vez aí, chute. Chute reto, se pega na ponta do queixo do Aldir. Um abraço, hein? Permanece no centro do octagon. Pintou o chute, baixa agora o Aldir Pé. E os dois vão ali, medindo distância. Mais uma vez o chute do Ciro Bad Boy. Esse ficou na guarda do Aldir. Chute baixo agora, ele inverteu, chutou por fora. Mais uma vez o chute reto, a ponteira. Chute forte, baixo agora do Aldir. Violentamente, agora ele alternou. Chutou alto, o segundo chute ficou na guarda do Ciro Bad Boy. Os dois ali, trabalhando bem o chute. Uma luta bem movimentada nesse início de primeiro assalto. Agora com o swing de direita e chutando com a perna de trás, ali com a perna esquerda. Aldir Pé. Um golpe reto, golpe de encontro no momento em que o Aldir ia chutando baixo. Quase foi surpreendido pelo Ciro Bad Boy. Estamos aí com um minuto e meio do primeiro assalto. E aí, Rússio? É, os dois lutadores aí apostando muito no chute, né? Nos chutes altos, chutes em meia altura. Isso aí, o Bad Boy praticamente só fez isso durante a luta inteira. Gosto mais da postura do Bad Boy. Acho que o Aldir tá, tá uma postura um pouco mais desequilibrada no ringue. O Bad Boy um pouquinho mais bem equilibrado, dominando aí o centro do ringue. Mas tá uma luta ainda muito igual, muito parelho. Os lutadores se estudando bastante, desferindo esse chute, mas não sendo muito contundente não. Até o momento, luta bem equilibrada. Foram pro clinch e tentaram trabalhar ali clinchados. Se afastaram ali aí na trocação, espetacular. Entra agora ali com o punho direito. Foi surpreendido pelo Aldir Fé, o Ciro Bad Boy. A gente tá aqui discutindo, eu e Marcelo Russo, e observando exatamente como o Aldir Fé, ele troca a base o tempo inteiro, né? Exatamente, troca a base o tempo inteiro. Acredito que ele seja canhoto, que ficou durante o início da luta e boa parte dela com o pé direito à frente. Então, demonstrando que é a base do canhoto, já o Bad Boy com o pé esquerdo à frente, mostrando base de destra. E olha como é que o Aldir Fé abre bem a base ali, já esgrimou o braço esquerdo com o braço direito. Ele vai lá na frente, tava tentando travar exatamente essa queda aí aplicada pelo Ciro Bad Boy. Acabou caindo por baixo, já cai com a guarda passada por cima ao Ciro Bad Boy. Vamos ver se ele vai conseguir liberar aquela perna direita. Como é que vai se defender ali por baixo ao Aldir Fé. Ele gira pra dentro. Consegue num primeiro momento se manter ali na meia guarda o Ciro Bad Boy. Vamos caminhando aí pra reta final. Pouco mais de um minuto pro final do primeiro assalto. Fez postura com o gancho direito ali por dentro, o Ciro Bad Boy. Consegue evitar. E o Aldir Fé. Aquele momento ali se mantivesse por cima espetacularmente trabalhando ali com a força da lombar. O Ciro Bad Boy consegue não se livrar ali da posição inferior que tava por baixo na meia guarda. Levantou, botou lá o Aldir Fé com as costas na tela e deu aquela cravada ali no adversário pra baixo. Foi espetacular essa recuperação do Ciro Bad Boy na reta final do primeiro round, né Rússio? É, boa recuperação. Já tinha conseguido uma queda. O Aldir se recuperou. O Bad Boy deu uma nova queda nele. Agora tá aí por cima trabalhando. Tá na guarda agora. Já chegou a estar na meia guarda. Tá tentando buscar essa passagem de guarda. Até esse momento da luta, pra mim, o Bad Boy vai levando uma pequena vantagem. Um round muito equilibrado. O Aldir vai trabalhando bem, mesmo estando por baixo aí na posição. Mas o Bad Boy leva uma pequena vantagem pelas duas quedas que deu pra mim. 10 a 9, Bad Boy, nesse primeiro round até o momento, Rod. Perfeito, olha aí. Vai tentando travar o Bad Boy ali, o Ciro. O Aldir Fé por baixo. Aí está, fim de papo, o primeiro round foi pra conta. Vamos acompanhar daqui a pouquinho a recuperação de imagens com os melhores momentos deste primeiro assalto. E análise sempre precisa aqui do Marcelo Rússio. Vamos lá, Rússio. É, os dois lutadores começaram trocando muitos chutes altos, tentando fazer golpes até. E a grande vantagem do Bad Boy, pra mim, foram as duas quedas que ele deu. O Aldir, eles trocaram socos, enfim, se acertaram alguns socos também sem muito impacto. Mas o Bad Boy conseguiu duas boas quedas contra nenhuma do Aldir. O Aldir até conseguiu se recuperar da primeira, mas sofreu a segunda logo em seguida. E ficou a desvantagem na posição até o fim do round. Então, pra mim, num round muito equilibrado, muito parelho, a diferença foi o detalhe. Foram as duas quedas que o Bad Boy conseguiu dar no Aldir e ficar por cima, tentando castigar o adversário. Então, por mim, 10 a 9, Bad Boy, nesse primeiro round, Rod. E o Coliseu Fight revelando pra gente as belezas da região Nordeste, Maceió. Lugar de belezas naturais. Bermuda branca, detalhes azuis nas luvas, encarando o Ciro Bad Boy, que representa a Kimura, Nova União, Rio Grande do Norte. Boa combinação agora do Ciro Bad Boy. Surpreendido ali com o punho esquerdo do Aldir Pé, mas se manteve ali firme e forte no seu propósito, que era pôr a luta pra baixo. É a voz do Jair Lourenço. Olha, parece. Parecendo o Jair Lourenço, ele passou as instruções pro Ciro Bad Boy. Jair Lourenço junto com o André Pederneiras, são os líderes aí da Nova União. Jair Lourenço treinando a rapaziada lá no Nordeste. E o André Pederneiras trabalhando o pessoal no Rio de Janeiro. Os dois juntos fazendo da Nova União uma das principais equipes entre os mais leves do MMA no mundo, né? No mundo inteiro, realmente. Com a Alfa Mail, a Team Alfa Mail e a Nova União são as duas principais referências em atletas das categorias mais leves. Enquanto isso permanece por cima aí o Ciro Bad Boy. Ei, quando ele esparramar, você não vai bater nele, você vai colar ele de novo. Isso. Já tá ali com o supercílio direito aberto. Vamos ter essa meia aí, é desse lado aí. Ele permanece aí. Dando um sufoco no Aldir Pé, que vai levando um tremendo atraso nesse início do segundo round. Fez postura. O Ciro Bad Boy jogou as pernas do Aldir Pé pra lá. Vai tentando pegar as costas agora. Colocou o gancho com a perna direita, colocou com a perna esquerda, já encaixou ali o Mata Leão. Encaixou um estrangulamento, foi nos dez dedos, vai apertando o pescoço e aí está fim de papo arrasadouro. O Ciro Bad Boy voltou pro segundo round, determinado a resolver essa parada aí com o Aldir Pé na terceira luta. No Coliseu Fight número 5, Marcelo Russo, sua análise. Olha, foi muito bem o Bad Boy no primeiro round, conseguiu vencer por um detalhe. No segundo, ele novamente começou uma trocação curta, já levou o jogo pro chão e aí sim, foi muito mais efetivo que no primeiro round no chão. Conseguiu, ouvindo seus técnicos, fazer exatamente o que eles mandaram. Que foi, no momento que ele conseguiu, ele saiu pra buscar a meia guarda, aproveitou o erro de postura do Aldir Pé, buscou as costas e aí com muita eficiência, com muita categoria, encaixou esses dez dedos aí. Não é o Mata Leão, é o Esganagalo, dez dedos, enfim. E o Aldir não teve o que fazer a não ser bater. Muito boa a luta do Ciro Bad Boy, lutador de 23 anos, já tem 16 lutas agora, 17 lutas no seu cartel com 13 vitórias. Um bom nome pra gente observar aí, no MMA do Nordeste, Rod. Senhoras e senhores, resultado da terceira luta. Segundo round, tempo 1 em 45, motivo finalização, vencedor é Ciro Bad Boy. Maceió, ae galera de Natal, Santa Cruz, ae, tamo nós. Rapaz, o que eu tenho a falar da luta é o seguinte, que nem você tava falando, eu já vendi dez nocautos, queria trocação com ele, mas eu vi que o atleta aí, o Aldir Pé, ele tinha a mão forte, né? Mas, eu fiz o jogo inverso, então, eu busquei o jogo de queda, busquei o chão, e é isso aí, deu no que deu, né? Todo mundo até achava que eu ia, sei lá, praticamente algum nocauto, mas, agora foi a finalização, né? Kimura e Jiu Jitsu! Jiu Jitsu!